Nesse vídeo eu vou utilizar um garrafão de vinho para fazer uma linda peça decorativa. Eu sou a Lilian Oliveira e seja bem-vindo ao canal Compartilhando Arte. Coloque um pouco de água numa vasilha e acrescente a cola branca. Pegue papel toalha e corte em tiras. Cole o papel no garrafão como eu mostro no vídeo. Uma camada é suficiente. Cole palitos de sorvete ao redor de todo o garrafão usando a cola quente. Depois, corte duas tiras de EVA preto com a largura de um centímetro e meio. O comprimento vai depender do tipo de garrafão que você estiver utilizando, pois tem uns menores e outros maiores. Eu estou usando o menor. Use meia pérolas pretas ou brancas e cole alternando a posição delas. Use a cola instantânea. Depois, pinte todo o garrafão com a tinta acrílica ou PVA na cor preta, usando um pincel de cerdas macias. Aqui, a tinta já está seca. Eu vou utilizar a massa cerâmica da Acrilex para este projeto, mas você pode usar massa de biscuit. A diferença é que a massa cerâmica seca bem mais rápido. Faça diversas bolinhas com tamanhos diferentes. Eu vou deixar esse molde de folhas lá na página do Facebook. Aproveita e me segue por lá e também no Instagram. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Esse desenho de pavão será usado no próximo vídeo para fazer essa peça decorativa, que está aparecendo no canto superior. Use o papel manteiga para copiar o molde e recorte. Abra a massa até obter uns 3 milímetros de espessura e com uma esteca ou faca, corte a folha usando o molde. Eu vou utilizar duas folhas. Faça duas minhocas finas de massa e entrelace uma na outra para imitar os galhos de uma parreira. Depois, basta colar as bolas formando cachos de uva. Coloque os maiores por cima e os menores embaixo. Cole todas as peças antes que sequem. Também marque os veios das folhas. Coloque os veios das folhas. Passe um pouco de cola branca e cole a massa bem fininha para imitar as gavinhas, que fazem parte de plantas trepadeiras, como as parreiras, e tem a função de agarrar os ramos, os galhos, as folhas ou qualquer outro objeto que sirva de apoio para a planta em crescimento. Esse projeto é muito gostoso e fácil de fazer. É uma ótima sugestão de reaproveitamento de garrafões de vinho e uma ideia para fazer e vender. Espere a massa secar e pinte as uvas com a tinta acrílica na cor vinho. Com bastante atenção, preencha todos os espaços e faça retoques e detalhes com o pincel filete. Depois, use um pouco de tinta rosa ciclame para iluminar essas bolinhas. Pinte os galhos e as gavinhas de marrom e depois passe o verde musgo por cima. Use essa mesma cor para pintar as folhas. Depois, ilumine com a cor verde folha. Quando estiver tudo seco, passe a pátina cera cor cobre no barril, utilizando um pincel de cerdas duras. Após o uso, limpe o pincel com um solvente e lave com água e sabão. Também resolvi usar a pátina cera cor ouro-íris decente nas uvas, folhas e no garrafão. Por fim, finalize com o verniz em spray. O resultado final ficou assim. Eu amei! Se gostou, deixe o seu like e compartilhe o link do vídeo com seus amigos para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que merece ser divulgado. Jesus afirma em João 15, 5 o seguinte Esteja ligado a Jesus e você será capaz de gerar frutos para a honra e glória de Deus. Não seja um ramo infrutífero, pois esses serão cortados e jogados no fogo. Pelo contrário, faça o possível para descobrir como Jesus quer trabalhar através de você, usando seus talentos. Se a vida dele está em você, você vai fazer coisas para Deus que vão durar para sempre. Que o Senhor te abençoe e te capacite para a sua obra. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.